Pessoal, hoje nós estamos em Manaus, quente pra caramba, todo diferente. E aqui, claro, claro, a gente veio aqui na Boutique do Torcedor. Só nós, tarados, que descobrimos essas coisas. A Boutique do Torcedor é uma loja que tem camisas de times aqui do Amazonas. Eu vou começar mostrando camisas de outros times também, que tem. Tá cheio de copo, bacana essa estante, chaveiro e tudo mais, mais copo, tem times nacionais também. Tô aqui com o Teófilo, fala oi pro povo. Muito bem, eu e o Teófilo viemos fazer a exposição aqui. Aqui tem um punhado de camisas retrô. Retôfilo de São Paulo, do Clube Retô, que é tradicional. Atlético Mineiro, a Jipe, São Paulo. Eu peguei, cadê, eu peguei, cadê a do Vasco? Aqui. Aqui, eu peguei essa aqui, só que amarela, né? Porque é Vasco, mostra ela aí. Aí, peguei a última, não, não é a última não. E aqui, que é o... Aqui é o coração da loja, que é o... Os times daqui, né? O Verona CDB, que é um time de futebol de salão. Bem bacana. Eu vou mostrar o que eu tô levando. Essa aqui é linda. Ó, 80 reais. Aqui o Manaus. Manaus é do ano passado, né? Porque o Manaus agora é super bola. Número 25, que é quem? Hamilton? Ícone. Hamilton, ícone. Falou que é ícone, deve ser, deve ser mesmo. Esse aqui é o que, Teófilo? Você falou? Sua América. Sua América. Rio Negro, né? Rio Negro. Rio Negro, Rio Negro, eu peguei... É do Centenário? Não, é do time Centenário. Ah, o time Centenário. Você falou do Centenário, já ia pegar... Já ia pegar pra mim. Tarumã, Tarumã. Aqui Santa Cruz, Pai Sandu. Aqui são os vizinhos, né? Aqui, tem o Princesa do Solimões. Já tem uma camisa ali que eu arranquei. Cadê o... Deixa eu ver o que eu tô levando aí. Mostra aqui, eu tô levando... Eu tô levando Sua América. Manaus. Tarumã, Rio Negro. Tô levando o Manaus, o 25 que eu mostrei pra vocês. Tô levando o Tarumã e tô levando esse aqui que eu mais gostei. Inclusive, eu emagreci 10 quilos pra caber nessa camisa. Que é... Que ponte é essa? É a ponte Rio Negro, né? O nome do time é Rio Negro e essa ponte aqui é a ponte Rio Negro que dá acesso ao interior do Amazonas. Muito bacana. Gostei tanto desse vídeo que eu vou postar ele hoje. Então tá bom. Gente, obrigado. Mas vocês estão lá, né? Estamos lá, mãe. Fazendo essa reunião da galera que se amarra em camisas retrô de futebol. E aqui, ó. Quem quiser vir aqui na loja, aqui no Esporte Manaus. Acabou não. Não acabou essa não, né? Essa aqui ainda tem. A botiga do torcedor pode chegar. É, eu vou postar hoje porque o nosso encontro é amanhã, né? E essa camisa. Quando eu falo hoje, que dia que é hoje é 27 de agosto de 2021. E o encontro é amanhã, dia 28. Se alguém assistir hoje, o pessoal de Manaus, eu sei que tem muita gente no canal que assiste aí, quiser ir amanhã. Amanhã nós estamos lá das 10 às 10. Falou? É isso aí. Muito obrigado.